Oi, amigos, tô de volta com mais vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, muito, muito legal Porque vamos passear de barco hoje Uhul, Maria! Barco, tchá, 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 barco Filha, não, filha, jogou a colher lá no mato Era colher? Pra mim era coisa que eu ia pegar Mas enfim, gente, deixa muito like aí, se inscreve no canal Ficou mal que eu chamei a atenção dela pra jogar a colher no mato Pega a colher lá Vai embora, lágrimas Show lágrimas Show lágrimas Show lágrimas Pronto, foi embora, lágrimas, pronto E a colher? Show lágrimas E a colher? Show mal, fula Vai lá pegar a colher, vai Aí, ela sabe onde é que tá a colher, gente, ó lá Pega Não, a colher não tá aí, não Parabéns, a Maria pegou a colher Parabéns, gente Parabéns, amor Então bora, gente, bora nós de barco Let's go, então Let's go pro barco, Maria Let's go, baby E a florzinha bem de boa Tranquila Let's go, baby, vem, Maria, vem Cara de quem nunca vai ter o nome no Serasa Bom dia, papi Dime no way Bom dia Que passa Tá aí nessa tumba toda aqui, ó Tchau, tchau Que coisa? Ô, Zé, eu tava atrás de um homem, ia falar que eu não usava de não Pô, filma, Zé Tá bem fruficiado com essa menina Ele tá fora da praia Ele tá igual os gringos Os gringos botam a meia pra ir pra praia Ô, minha nossa senhora Ela chegou, ela chegou, gente Quem vai abrir pela remessa? Saiu, levanta Saiu, levanta Não machucou Falabéns, que segue o barco Tá falando em boa vó não Tá falando vó não também At verkd Tá falando em boa vó não seria Você pensa que se talentue Você pensa que se ainda hou рядом Mas deu praia A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal